Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, o seguinte e mais nada, peço pra vocês se inscreverem no canal. Por que Hot? Porque aqui são só as melhores notícias em um vídeo só, tá? Então calma aí que eu tô olhando pra você aqui, ó, você não se inscreveu ainda não, hein? Deixa eu esperar um pouquinho. Agora sim você clicou naquele botãozinho, obrigado. E também deixa o seu like, galera, o seguinte. Olha só, temos aqui três notícias bem tristes pra vocês, né? Três notícias arrasadoras, na verdade. Você vai falar, ah, mas Hot, talvez seja exagero, choro. Sim, galera, eu acho que o momento que nós passamos, o momento, é o momento sim de tristeza, é o momento de choro, é o momento de extrema angústia e preocupação de todos nós brasileiros. Eu penso sim que é o momento realmente muito triste que o país e o mundo vive, né? E por conta disso temos várias situações como essas que vamos relatar aqui no vídeo agora, que acabam sendo afetadas, né? E a Globo, principalmente, né, dentre outras emissoras, é a que estamos falando agora, ok? Então vamos lá, temos aqui Ana Maria Braga, Fausto Silva e Cléo Pires, galera. É, três pessoas que são afetadas por esse problema e vamos relatar agora. Sim, é triste, sim. Vamos começar aqui falando de quem? Ana Maria Braga, vamos lá. Ana Maria Braga precisou se afastar do programa Mais Você. Ela usou suas redes sociais para falar sobre a atual situação e dar dicas de cuidados aos seguidores. Em um vídeo onde ela parece bastante abatida, força Ana. Ana disse que está em casa, fugindo do problema. Quer dizer, ela está ali em quarentena total, né? Para quem não sabe, a situação dela é delicada, já que está tratando um câncer no pulmão. Galera, é o seguinte, além desse problema crônico que a Ana Maria está passando, todos nós estamos acompanhando aqui, né? Ela tem a idade avançada também, né? Ela é bonitona, jovial, mas não vamos esquecer que ela tem uma idade avançada. Então ela sim está no grupo de risco. Ela tem que ser mais do que nunca preservada e toda a preocupação em cima dela. Ana Maria Braga então mandou um recado aos seus fãs, abre aspas, Acho que todos nós sabemos o quão importante é esse momento para que tenhamos consciência do outro, da empatia. Para que a gente se cuide, lave as mãos, siga todas as recomendações. Cuidado se você tiver que sair de casa, disse ela preocupado com todos aqui fora. Recebendo muitas mensagens de apoio por estar fora da TV, Ana agradeceu a todos, novamente ela fala em abre aspas, Muitas saudades de vocês, como estão as coisas aí? Vamos cuidar da gente, de quem a gente ama e do mundo, completou Ana. Essa é a primeira das três notícias que temos. Realmente a Ana Maria passa por esse problema todo. Junta aí a idade dela, claro, sem uma preocupação a mais. Esse isolamento que ela tem que passar é bastante triste tudo isso. Mas se Deus quiser, isso vai passar. E comenta aqui, deixa sua mensagem para ela, não custa nada. Aquela mensagem de força que eu sempre peço para vocês aqui do canal, que chega lá para ela, eu não tenho dúvidas. Agora galera, vamos falar aqui de Fausto Silva. A Ana Maria Braga foi uma das afetadas, inclusive, né? Perdeu aí, quer dizer, teve que deixar de lado o programa dela, mas você foi cancelado temporariamente, enfim. E agora Fausto Silva, vem com o Rote, que eu vou esclarecer o que está acontecendo também com o Faustão. A Globo decidiu suspender as gravações do programa Domingão do Faustão. É galera, até o Faustão foi atingido por isso. Inicialmente, a emissora tinha decidido gravar a atração pelos próximos dias, sem plateia, mas acabaram mudando de ideia. Aliás, essa seria uma das alternativas, né? Programa sem plateia, o que ficaria muito morno, com certeza. Mas não tem jeito, né? A equipe está ali reunida, temos várias pessoas ali em contato com a outra e é complicado. E aí também abre um parênteses, né galera? E a equipe de reportagem, como é que fica nessa história, né? Porque também a galera da reportagem tem sempre um contato aqui e ali, né? Enfim, é preocupante, mas a reportagem não pode parar. Agora, seguindo aqui, isso porque Faustão já tem 69 anos de idade e faz parte do grupo sensível ao problema que estamos enfrentando nesse momento. Galera, o Faustão também, da minha fala, o Cona Maria, ele é bem jovial, mas ele tem quase 70 anos e faz parte desse grupo. Por causa disso, a direção decidiu cancelar as gravações que estavam marcadas, já que até os convidados estarão preocupados em participar do programa. Estarão preocupados com ele também, né? Em um comunicado à imprensa, a emissora disse como será a programação dos próximos domingos, sem programas inéditos do Faustão. Com isso, serão reprisados os melhores momentos do programa, até que a situação melhore. Olha, galera, que coisa, hein? Os melhores momentos... Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, se querem colocar os melhores momentos do Faustão, resgata lá aquela época lá de 80 e pouco, 90 e pouco, na época da DC Gonçalves, era bem divertido, hein? Aqueles quadros lá, era interessante, eu curtiria bastante. No último programa, ele já tinha apresentado seu programa sem plateia, mas, como já era esperado, são apenas cuidados em relação ao problema que tem aumentado cada vez mais no Brasil e no mundo. A Globo também suspendeu programas como Mais Você e o Se Joga, assim como as novelas Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder, que serão divididas em temporadas, já que tiveram suas gravações suspensas por tempo indeterminado. Por enquanto, as reprises do jornalismo formarão a grade do canal. É, pessoal, realmente, toda uma remodelação foi feita na Rede Globo, nós estamos dia a dia aqui atualizando isso tudo pra vocês, né? De todas as formas, está sendo afetada a Rede Globo. E um detalhe, né? Inclusive, o Big Brother, que nós descobrimos aqui, já passamos todas as informações aí, que tem sido feito também no programa, ok? E agora, pessoal, pra finalizar, Cleo Pires, olha só, que triste notícia envolvendo a cantora, a atriz Cleo Pires. É, é difícil, galera. Vem com o Rocha, vocês vão saber agora o que está acontecendo com ela. Por suas redes sociais, Cleo disse que apresentou sintomas do problema que tem se espalhado em várias partes do mundo. Ela disse que fez exames e que aguarda o resultado. Galera, toda oração torcida pra que não dê nada demais, hein? Olha, tá complicado. Olha quantos artistas estão passando por esse problema. Cleo Pires contou o fato a seus fãs pelo Stories do seu Instagram. Como medida de cuidado, ela realizou vários exames. Abre aspas. Vocês lembram que ontem eu disse que estava com sintomas e que hoje eu ia fazer o exame? A gente entende que os profissionais de saúde estão bem ocupados e estamos aqui para fazer nossos exames, disse Cleo. Segundo ela, tudo está um caos e às vezes as informações se perdem. Por isso, Cleo ressalta que, abre aspas, o importante é que eu consegui fazer o exame, só que demora uns 4 ou 5 dias para sair o resultado. Já ia ficar em casa de qualquer forma. Agora só vou continuar isolada. Completou a atriz. É, galera, vai lembrar isso, né? O exame que é feito não se tem resultado na hora. Você precisa aguardar e nesse tempo que você está aguardando o resultado, sim, você precisa ficar em casa isolado ou isolada. Essa é a recomendação. Você não vai achar que está legal, que não está legal. Você não tem que achar. Você tem que simplesmente seguir as orientações. Isso é recomendado para a sua saúde, para a sua família, para os amigos e o mundo inteiro. Cleo Pires não foi a única famosa que disse ter sentido sintomas condizentes com o problema atual. A atriz e apresentadora Fernanda Paz Leme, o cantor Di Ferreiro e também Preta Gil, após apresentarem sintomas, confirmaram estar com esse problema e estão em isolamento. Olha quanta gente famosa. Pessoal, olha só. Um detalhe muito interessante que eu trago aqui no vídeo. Quantos famosos já estamos sabendo com esse problema? Políticos também. Imagina as pessoas comum, imagina as pessoas que nós nem fazemos ideia que pode estar passando por isso agora. Esse número, inclusive, de pessoas afetadas, pode ser bem maior do que 100 dito por aí. São informações que temos, especulações, porque faz meio que sentido. Nem todo mundo vai fazer o exame, nem todo mundo vai chegar no hospital, nem todo mundo vai chegar numa clínica para verificar se está ou não com esse problema. Então, assim, o momento é de higiene, lavar bem as mãos, se for na rua, uso álcool em gel. É a recomendação que é feita na sua casa. Tenha cuidado ali com as pessoas com mais idade. São realmente extremamente resguardados nesse momento que passamos. E aquilo, pessoal, juntos temos que nos unir e, ao máximo possível, ficar em casa. Esse isolamento não é para ir para a praia, não é para a curtição, não é para ir para um shopping, até porque alguns já estão até fechados ao que eu sei. É o momento para isolamento.